Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Nexus Clan E hoje vai ter um negócio muito louco aqui, um negócio fantástico Que eu estou com medo, mas vai ter Que é, nada mais nada menos, vão criar uma arena aí E a gente vai tirar uma batalha Os líderes do clã, que no caso eu, o Afrin, o Dengoso, o Edu, o Portuga Quem mais? Não lembro, o Flash e tal É isso aí, eu tive todo mundo A gente vai entrar numa arena e vai lutar entre si Pra quê? Pra ver se dropa as coordenadas do Nexus de cada pessoa E por que a gente quer as coordenadas do Nexus de cada um? Porque a gente tendo a coordenada do Nexus A gente pode derrotar o Nexus do amiguinho Derrotando o Nexus do amiguinho a gente evolui o nosso Nexus A gente deixa o nosso Nexus mais poderoso E é isso que eu acho que é o objetivo aqui, né? Deixar o seu Nexus mais poderoso possível Pra você poder não ser derrotado, né? Pra você acabar com todo mundo e o seu Nexus ficar intacto E o seu clã intacto também Mas, eu galera, eu não tô muito forte Eu tô sem alguns itens Eu preciso de poções de força A minha espada ainda não tá com o Sharp Ne5 Eu posso fazer o Sharp Ne5? Posso Mas ela ainda não tá Eu preciso colocar o Sharp Ne5 nela Eu preciso também de poções de força, como eu disse Que provavelmente o Edu deve ter Conhecendo o Edu, o Edu já Ele vai vir com sangue no olho Pra pegar as coordenadas do pessoal e já começar a destruir Eu conheço o Edu, o Edu é louco Então é, ele vai querer vir fazer isso daí E qual foi a estratégia que eu pensei? É o seguinte Eu não vou com a minha armadura principal Que é aquela armadura que eu tenho boladona Que é a de Diamond com Protection 4 Por quê? Porque eu tô com medo de morrer Provavelmente eu vou morrer Porque, como eu disse Eu não tô tão forte assim Eu não consegui me preparar muito Na verdade, eu nem pensei que ia ter essa batalha Eu descobri isso hoje Então, eu não consegui me preparar a tempo Não tô muito forte E, infelizmente, eu acho que eu vou perder Eu sei que eu tô dando uma de arregão Eu tô Porém, eu tô preservando a minha armadura Porque pra conseguir uma armadura dessa É só daqui a um mês Tipo assim, ó Como que eu posso explicar pra vocês? Quando você compra o VIP Por exemplo Comprei o VIP Guerreiro Que é o nosso caso A gente pode pegar a armadura Uma vez Tipo, a gente pegou uma vez Aí só mês que vem Que a gente vai poder pegar de novo Entendeu? Então é um bagulho muito louco No caso, se você comprou o VIP mensal Você só pode pegar uma vez a armadura Entendeu? Mas se você comprou o VIP anual Você vai poder pegar essa armadura Milhares de vezes Então é A vantagem do VIP anual é essa Que você vai ter várias armaduras guardadas Se você não perder a sua E eu não quero perder a minha Porque eu tenho o VIP Guerreiro E eu não quero perder a minha armadurinha Pra me lascar Porque eu vou me ferrar se eu perder ela Então eu tô bem tranquilo E eu quero ir com a minha armadurinha de iron Vou fazer, sei lá Um itenzinho de iron, mano Eu vou bem fraco Porque é quase 100% de certeza Que eu vou morrer Mas não tem problema Porque pelo menos eu vou preservar Minha espada, minha armadura Minhas maçãs, meu arco E tudo que eu ganhei do kit Que eu acho que é o principal, né? Assim Porque depois, imagina Se mesmo assim eu vou com a armadura boladona Dropo minhas coordenadas lá pra alguém O cara vai lá Pode me derrotar facinho Porque eu não vou ter armadura Eu vou me defender com o quê? Com a armadura de iron E aí eu vou me lascar, beleza? E também eu já tô notando aqui Entrando bastante, entrando em peso E eu queria falar nada não Mas no próximo episódio Eu vou começar a recrutar vocês aí Pro meu clã Resumindo Se você quer jogar aqui com a gente Se você quer entrar no meu clã Você só precisa ir no IP Que tá aí na descrição Indo no IP que tá aí na descrição Você entra aqui Você precisa do VIP pra jogar Aí você pega um VIPzinho aí Você vem E aí eu vou analisar Se você tem as qualidades boas Pra ser um cara do meu clã Porque eu quero o quê? Perseverança Um cara que, sei lá Primeiro, tenha vontade, né? De se dedicar pelo clã Que ele tenha garra E depois eu também preciso De um cara habilidoso Eu preciso de caras habilidosos Que são bons do PVP E eu preciso de caras Que tenham cabeça Que sejam mentes Por quê? Esses aí são os que criam as estratégias As estratégias são bem legais E bem fortes Então eu quero ter Três tipos de cara no meu clã Os habilidosos Os inteligentes E os com garra Porque, querendo ou não Os com garra Às vezes não são muito bons do PVP E não são muito inteligentes Mas eles se dedicam pro clã Eles fazem o clã render Eles dão o máximo deles pro clã E é isso que eu quero, demorou? Mas é isso aí, pessoal A gente vai entrar na arena agora Eu tô com muita medo de morrer Eu não quero morrer Por favor, não morra Maiconzinho E torçam por mim, tá? Mas eu acho que eu vou me lascar Com essa armadura diária Mas vamos lá Começou aqui o negócio, pessoal E o bagulho tá louco O bagulho vai ser louco Eu vim sem armadura nenhuma Como eu falei pra vocês A minha estratégia é essa O pessoal já quer vir Provavelmente pra cima de mim aqui Porque o bagulho é louco pra mim Eu tô muito mais fraco que todos, né? E o pessoal tá muito mais forte que eu Então eu não quero ir pra cima de ninguém E por que eu guardei essa armadura? Eu vou falar bem a real pra vocês Eu guardei essa armadura Correr aqui Vazar de longe Todo mundo Ficar longe de todos Pra mim não acabar não morrendo Eu preciso Sei lá Ah, vamos matar já, velho Esse cara vem logo em mim, cara Tá suave Esse cara me matou Não tem como Mas pelo menos A gente tem uma coisa, cara A gente protege a nossa armadura e tudo Beleza Eu não ligo muito, não Como eu disse pra vocês Então vamos lá Barra Pera aí Eu vou voltar pra minha casa aqui Deixa eu dar barra Home Base Lorenz Vamos lá pra nossa base Boa, moleque Chegamos na nossa base aqui Não vou apertar F3 Porque senão vocês vão acabar vendo Mas como eu sabia Já que eu ia morrer Como eu disse pra vocês no comecinho Eu com certeza ia morrer Porque, mano Fui sem armadura nenhuma Porque eu preferi, galera Guardar essa armadura aqui Guardando essa armadura aqui Eu tenho, tipo assim Sei lá Muito mais chances De ganhar isso daqui, né, velho Porque eu não gastei nada Da minha armadura E quando alguém for atacar meu Nexus Que armadura que eu vou defender? Então O pessoal que foi de armadura Ou na lá bolada Provavelmente não vai ter Como defender A gente pensou já no futuro, né Na estratégia do futuro Aqui no negócio Porque senão a gente ia acabar se lascando Mas de boa Deixa eu guardar essas coisinhas aqui A gente vai começar a proteger O nosso Nexus Com Obsidian Nossos baús também Então a gente tem que ficar Bem ligeiro nisso aqui Deixa eu ver o que mais Eu posso levar comigo Blocos, né Que eu preciso E tá Vocês notaram também Que aqui de novo Além da base Boladona Que eu mostrei A gente tem isso daqui Cara Que eu coloquei Pra gente fazer poções Então a gente vai começar A fazer as poçõezinhas aqui Só vou precisar já Das fornalhas e tal Tem carvão Se eu não me engano Aqui no baú A gente só vai fazer As fornalhas agora aqui E a gente já começa Agora a gente vai ficar Tranks Vamos fazer a fornalha Vou fazer umas parzinhas De fornalhas aqui Umas Sei lá Não precisa de tantas não A gente vai precisar de areia agora Vamos ter que caçar areia Aqui no mapa Na nossa base E aí a gente vai Fazer os vidrinhos Que precisamos Deixa eu colocar já Deixa aí as fornalhas Aí a gente vai fazer os vidros A gente só precisa dos vidros As netherwires Estão no ender chest E depois a gente vai pegar A receita certinha aqui Pra começar a fazer as coisas Demorou molecada Como vocês sabem Eu não posso revelar O segredo da minha base Então eu não vou mostrar Onde ela tá E é Eu sei se vocês devem Tá bolados comigo aí Porque eu morri rapidão Mas tudo tem uma explicação Como eu falei pra vocês Eu não queria gastar Minha armadura aqui Porque provavelmente Eu vou precisar tipo Muito mais muito Dela futuramente E aí eu prefiro não gastar Mas tá Eu vou lá então Atrás de todos os materiais Pegar a receita aqui E a gente volta Pra fazer poções de força E fazer um estoque Grande de poções de força E eu já volto Bom Voltei aqui Vocês já estão notando Que eu tô com umas poçõezinhas Aqui já no inventário E alguns itenzinhos a mais Por quê? Porque eu tô gravando Essa segunda parte aqui Em outro dia Então me desculpem Porque ontem tava muito de noite Eu tava muito cansado Não consegui terminar Mas eu terminei essas poções Antes de acabar ali Porque eu não sei Se a minha coordenada dropou Eu fui o primeiro a morrer E eu fiquei com bastante medo Da minha coordenada dropar Então eu falei Mano Eu vou fazer essas poções de força O mais rápido possível Porque se alguém vier me atacar aqui Eu vou acabar perdendo Porque eu não tinha poção de força Nem nada Então eu optei por Fazer as poções de força E ficar esperando um pouco aqui Pra ver se alguém vier me atacar Mas não Ninguém veio me atacar Então tá bem tranquilo Tá bem de boa A gente tá tranquilo E aí a gente voltou no outro dia agora Mais calmo Sem riscos de ser atacado E eu já tô notando Que o servidor tá cheio Bastante lotado aqui O pessoal tá entrando bastante E como eu disse pra vocês Hoje eu vou começar a recrutar O pessoal pro meu clã no próximo episódio Já aqui Então se você quer entrar no meu clã É simples cara É só você entrar aqui Você só precisa do VIPzinho Aí você entrando aqui Eu te recruto Se você tiver as qualidades ideais Entendeu? E depois eu vou Arrumando os cargos Os cargos bonitinhos Pro pessoal Entre aspas Recrutar e comandar mais o clã Pra ser um negócio mais legal O pessoal já tá interagindo No chat ali bem legal Já tem dois meninos Que eu vou recrutar Inclusive Que me ajudaram aqui Me deram umas coisinhas aqui Que vão me ajudar bastante Que eu tava precisando muito Que é tipo uma picareta Que agora eu não vou fazer a mesma coisa Eu vou mudar ela Vou deixar ela com eficiência Silk touch Um break Pra ela não quebrar rápido E eu descobri que tem uma coisa Eu deixei minha picareta quebrar Mas eu descobri que tem uma coisa Que chama Barra reparar Eu não sei como funciona isso Mas vamos ver Ó Barra reparar Você precisa de dois mil coins Para poder reparar A gente pode Precisa de dois mil coins Eu não tenho Então a gente vai ter que minerar E esse barra reparar Dá pra reparar a armadura Vocês tão vendo Que minha armadura tá novinha Já de novo Porque eu reparei Então é Tem esse comando Barra reparar Mas hoje eu quero fazer aqui Mais poções de força Eu preciso fazer muitas poções de força Na verdade tem até coisa aqui no baú já Vou deixar cozindo mais aqui então Mais vidros A gente tem bastante Mas vou cozinhar mais E aí a gente vai precisar pegar só água Cara Pegando a água Eu devia ter feito uma água infinita aqui No negócio Eu marquei Mas tranquilo Vamos pegar isso aqui E vamos guardar o restante das coisas no baú As coisas que eu não vou usar agora Tipo isso 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 Itens do Minecraft mesmo Os outros itenzinhos mais importantes A gente guarda num baú um pouco melhor Que é esse baúzão aqui Depois a gente vende tudo que tá aqui Beleza E eu precisava do encantamento 1 breaking Eu queria muito o encantamento 1 breaking Só que eu não tenho Mas não tem problema não Depois a gente arruma Então eu só preciso colocar água Nesses potinhos aqui Cara Que eu não peguei Eu sou muito unta né Vamos lá então pegar água Voltei aqui Já peguei todos os frasquinhos aqui De água Beleza Agora a gente tem que dar o comando aqui Barra ender chest Pra gente acessar o nosso ender chest Boladão Que aqui estão os materiais necessários Pra gente fazer poções de força Glowstone A nether wart E o blaze powder Agora podemos fazer tranquilo E outra coisa galera Eu tenho um spawn de blaze Que vocês não viram Eu acho eu pegando também né Que eu peguei junto com o afren Sim Eu peguei esse spawn de blaze Junto com o afren No nether Eu tava buscando nether wart Lá no nether E aí eu encontrei esse spawn de blaze E o afren Eu não tinha picareta de silk touch Aí o afren pegou e me deu o pp Ele pegou pra mim E aí ele pegou o outro que tinha Então eu e ele conseguimos o spawn de blaze E eu consegui mais esses dois cave spider Que são mais dois spawns de cave spider né Então tá Vamos O que que eu posso limpar no inventário aqui Essa obsidian E isso aqui eu posso deixar aqui também Beleza Tamo bem aqui Na verdade eu vou levar a madeira Vou deixar a pedra Deixa a pedra aqui pra cá A gente tem bastante Deixa a madeirinha aqui Beleza Vamos começar a fazer as poções então Ah vocês tão vendo outra coisa aqui né Que o meu nexus sumiu Simplesmente bugou Porém o nexus tá aqui ainda Vou dar o barra clam Só pra você ver Tá aqui ó Level 1 100% de vida Então o meu nexus tá aqui ainda Só bugou e saiu Mas no próximo episódio Provavelmente ou no outro Já vai tá voltado aqui Porque foi um pequeno bug Mas o suporte aqui corrige rapidão E faz um negócio muito louco Beleza Então vamos lá A gente coloca primeiro aqui pra cozin Aí a gente tem que colocar a nether wart Pra tipo assim Sei lá Não sei o que que é Isso daqui Qual que funciona a nether wart Mas ela meio que vai deixar as poções preparadinhas Pra gente poder colocar depois a blaze powder Que daí sim a gente vai chegar no objetivo final Que é aumentar o tempo Que ela vai ficar de 260% de força Com acho que 2 minutos ou 3 minutos Deixa eu dar uma olhada 1 minuto e meio Com força 2 260% de ataque Pronto Coloquei aqui Agora tá a wakned Sei lá o nome E potion Mas é isso daí Agora a gente coloca o blaze powder Espera cruzir mais um pouco Que daí já vai virar a poção de força Aí você já pode tirar ela E tomar Que você vai ter a força Porém Ela não vai vir com o tempo muito da hora Colocando a glowstone Você deixa ela com o tempo Eu acho que Eu não sei se a glowstone aumenta o tempo Ou se aumenta a força Deixa eu dar uma olhadinha agora Agora a gente vai reparar nisso aqui Vamos ver Pronto Coloquei isso daqui A blaze powder Já notaram que já virou a poção de força Então a gente tira o blaze powder É 130% Realmente aumenta a força A glowstone Aí a gente coloca a glowstone Pra aumentar a força O tempo eu não sei como aumenta Mas acho que deve ter como aumentar Com o redstone Eu vou tentar colocar Essas aqui depois Na verdade eu vou tentar colocar agora Deixa eu pegar a redstone aqui Que eu acho que eu tenho Beleza Tenho redstone sim Vamos ver Se eu colocando a redstone aqui Nessas de De 260% Que ela vai ficar igualzinha Essa 1 minuto e meio 260% Como eu não conheço Muitas poções e tal Então a gente vai fazendo os testes Pronto 260% 1 minuto e meio Agora a gente vai colocar a redstone Pra ver se aumenta Aparentemente Sim Aparentemente vai aumentar o tempo Se aumentar o tempo A gente vai ter Acho que sei lá Muitas poções de 3 minutos E aí a gente não precisa gastar tanto Então é A redstone é essencial também Aparentemente Vamos só esperar Tomara que funcione Torçam pra que funcione E se aumente o tempo Eu não sei fazer muita poção Então não me critiquem Não me julguem Que eu não sou muito bom nisso Mas acho que vai dar certo sim Beleza Não Aí ela foi pra 8 minutos E 130 de Attack Damage É Realmente Aqui aumenta o tempo Entendeu A redstone aumenta o tempo Então foi pra 8 minutos É o tempo máximo De uma poção Que dura muito Só que não é o ideal Porque é metade do dano Que ela dá só Então é melhor realmente Colocar aqui a glowstone Deixa essas aí cozindo de novo E esquece a redstone A redstone realmente Não é útil agora E a gente tem outras poçõezinhas Guardadas aqui também Vocês estão vendo Que a gente tem poção Pra dedéu Porque eu fiz algumas Como eu disse pra vocês Vocês notaram também Que eu tenho outra picareta aqui Que eu aprendi agora Que agora eu tenho que dar O comando barra Reparar Não posso deixar ela quebrar Igual eu fiz Que eu sou uma mula Mas tranquilo Deixa eu guardar Essas outras coisinhas aqui As coisas menos importantes E beleza Deixa eu ver O que eu posso mais jogar No outro baú Acho que isso aqui São coisas importantes Isso aqui não é tanto E beleza Acho que o que tá aqui Eu preciso vender Só alguns minérios Então enquanto isso Deixa eu pegar aqui de novo Que já deve ter terminado Essas poções 260% Suave A gente coloca mais 3 Aqui pra cozin Não Primeiro nether wart Feão Nether wart Deixa ali cozindo o negocinho E a gente sai fora Deixa eu guardar mais as poções Aqui que a gente tem pra caramba E já vou tirar os minérios Que a gente vai vender Que são esses aqui Beleza Guarda isso daqui Guarda isso Temos muitos livros ainda Aqui com fortunas E guarda as mais poções Que a gente tá bonado Na poção aqui E tá bufando de poção Agora acho que já terminou aqui Provavelmente Já Agora a gente coloca Isso daqui E já era moleque Acho que agora a gente pode guardar Nether wart Barra ender chest E vamos guardar isso daqui Guardando isso O que mais eu posso guardar Acho que mais nada Deixa assim Vamos lá Eu preciso dar o barra lógica Eu preciso vender esses itens aqui Minérios E vamos lá Vender isso 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 aqui Lápis azul não vende ainda Ela não tem no shopping Mas a gente conquistou mil Mais ou menos aí uns 600 Na verdade De gold Não é muito Mas melhor que nada Pronto A poção de força Tá pronta Agora a gente coloca Glowstone Pra dar aquela tunada Aquela sagacidade Deixa eu dar o ender chest De novo Preciso pegar o nether wart Que eu notei Que eu tenho mais duas Water boro ali Beleza Então tá Aqui tá o meu baúzinho normal Tem mais alguma coisa Pra vender Acho que não Aqui também não Eu notei que aqui Eu posso tirar esse Negocinho pra aumentar O espaço E vamos lá Deixa eu dar aqui de novo Ender chest E guardar isso daqui Aqui O que mais Ah é Eu preciso fazer uma coisa Galera Eu quero muito De colocar um breaking Nessa pickaxe O problema é que Eu não tenho como Então eu tô querendo Colocar o que nela aqui Cadê Não é fortuna Essa aqui tá com fortuna 1 Então eu preciso colocar Fortuna 3 nela Assim que eu tiver XP É isso Protection Silk touch Eu preciso colocar Toque suave nela também Deixa eu ver se eu consigo Colocar tudo Eu coloco isso daqui Isso daqui Eu vou precisar de um XP Pra colocar o silk touch Na verdade não Ela não vai pegar o silk touch Não tem como Eu vou precisar fazer Outra picareta Pra colocar o silk touch Beleza Mas tá Deixa eu ver se tem como Colocar pelo menos O fortune 3 Fortune 3 tem como sim Precisa de 6 XP Pra colocar o fortune 3 Mas pra colocar o silk touch A gente precisa de Só um XP Então pra colocar o silk touch Eu vou ter que colocar Outra picareta Tem outra picareta Mas suave né Bem de boas Deixa eu ver Que já deve provavelmente Ter terminado aqui Boa Mais algumas E agora a gente coloca Nether Wars novamente Coloca pra cozin E vamos lá Guardar de novo Mano eu tenho muita poção Velho A gente tá bonato A poção maluca E já era Acho que essa aqui é a última Que eu vou usar Último blaze powder A gente tem poção pra dedel Depois eu vou ter que Ah mas relaxa Vocês estão esquecendo Eu tô falando de blaze powder Que eu não tenho blaze powder Mas tá aqui velho A gente tem um spawner de blaze Depois a gente vai ter que aprender Como que cria o spawner certinho Ó E um desses meninos Que me ajudou Foi o Mike Sheck O Mike Sheck Eu vou recrutar pro meu clã Porque o menino é legal Ele ajudou eu Quando eu precisava ali Em alguns itens Que eu tinha perdido No caso minha picareta Ele tinha uma picareta reserva Que ele tinha feito Que inclusive é essa daqui E ele me lançou Na verdade não Ele me lançou Na verdade não Ele me ajudou a reparar Outro amigo aqui Que eu conquistei aqui no joguinho Que foi o Invictor O Invictor também me ajudou aí Me deu essa picareta Que ele tinha reserva Pra mim poder voltar a minerar né Porque eu tava no moço Mais suave Agora a gente faz mais duas poções de força Sobrou duas nether wart Eu vou guardar aqui Deixar guardadinho E a gente tem Mano Nossa eu tô com muito spawner A gente só precisa Um lugar perfeito Pra colocar esses spawner Pra gente começar a minerar Lembrando Deixa eu ver o barra loja Aqui rapidão Deixa eu dar uma olhada No barra loja No barra loja galera A gente pode vender itens Entendeu Deixa eu dar uma olhada aqui Só geral Eu acho que é aqui em geral É a gente pode vender isso Não Cadê Onde que a gente vende O pau do blaze Não tem como vender O pau do blaze Sério cara Eu achei que tinha mano Tem que ter como vender O pau do blaze Não é à toa Senão o mob spawner Não vai servir para nada Tem que ter Eu acho que Não sei se colocaram ainda Mas provavelmente vão colocar Pra vender o pau do blaze Aqui não tem ainda pra vender Mas provavelmente vão colocar Pra gente poder farmar Coins ali né Com nossos spawners Acho que esse é o objetivo Do spawner no caso Beleza Já terminou aqui 130% A gente só coloca isso daqui Pra finalizar as outras duas E aí a gente já terminou Todas as nossas funções Beleza Então ó Vou repetir novamente aqui Pra quem não me entendeu Galera Se você quer jogar aqui com a gente Com o pessoal da Brackman Porque ó Quem tá online O Afren tá online O Portuga tá online E eu tô online Então tipo assim Nós três estamos online Mas tem muito mais participante aqui Você já tá notando que tem Os caras que compraram VIP ali O Fala Bem O Brackman Champion Todos são Brackman Fala Bem Shampson E o Pipoc Esses caras são brabos Eles são brabos mano Eles já compraram Um bagulho mais top Então eles provavelmente Vão ter muita vantagem Em relação a gente A gente vai ter que Matutar a cabeça aqui Pra ser ligeiro Pra poder ganhar Esses caras Que eles estão muito Mais poderosos Que a gente né Então beleza Deixa eu pegar isso aqui De volta Deixa eu ir na Barra loja não Barra ender chest E vamos guardar isso daqui E tá Desculpa outra coisa pessoal Eu não tô respondendo Todo mundo ali No Barra tel Porque se eu for Responder todo mundo Todo tipo Vai ficar complicado Então eu tô respondendo em off Se você quer Entrou aqui no servidor E você quer falar comigo E a hora que eu estiver gravando Eu não vou conseguir responder Porque se não Fica chato né Entendeu O pessoal assistindo o vídeo E eu respondendo os outros E aí não sei Eu acho que o pessoal não gosta Então eu vou responder só em off Tá tudo bem Não sei se vocês ligam Mas eu vou responder em off A hora que eu estiver A hora que eu estiver Tipo jogando normal Aqui brincando Eu respondo vocês Pra vocês poderem jogar comigo Mas é A gente fez bastante Poções de força aqui Temos exatos 3 com a gente E aqui temos mais 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E tem mais ou menos Umas 18 poções de força De 260% A gente tem muita poção de força Então a gente tá bonadão Muito poderoso E muito forte A gente vai bem Provavelmente Se dá bem Bem aqui né Se eu tô com medo Porque eu morri primeiro Eu não sei se as minhas coordenadas Droparam Se droparam Eu tô com bastante medo Porque aparentemente Quem ganhou aquele duelinho Na arena foi o Edu E se o Edu ganhou o duelinho Na arena Ele vai querer vir pra cima de mim Porque ele sabe Que se eu pegar vantagem aqui Eu vou ficar poderoso E vou Mano Vou fazer um bagulho louco Vou fazer um bagulho louco Então é Então beleza pessoal Acho que esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não me critiquem Por ter usado a minha armadurazinha de iron Pra poder morrer mais rápido lá Mas eu precisava Economizar essa armadura aqui Como eu disse pessoal Eu não perdi minha armadura Nem minha espada boladona Que inclusive Não sei se vocês viram Mas tá com sharpness 5 E fire aspect 1 Eu preciso melhorar isso Inclusive com XP Só que eu não tenho Então é Eu consegui fazer bastante coisa aqui Consegui dar um zeprg de legal A gente basicamente Pode ter perdido Nossa coordenada Eu não sei Mas se a gente perdeu ou não Eu tenho pelo menos a minha armadura Pra tentar me defender É Mas é isso aí pessoal Eu vim dar nessa vídeo Espero que tenham gostado Valeu Falou E fui